A Dona Adilis é parnaibana? Não, de Terezinês. De Terezinês. Está visitando o litoral, basicamente aqui a Lagoa do Portinho, né? O que a senhora está achando do acesso aqui a Lagoa do Portinho? Péssimo. E o acolhimento, como é que está? Mal. Falta muita coisa ainda? Muita coisa. Gente, deve olhar mais para as estradas.